Olá Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos trazer a resenha do Hobbit. Do Hobbit? Sim, do Hobbit. Mas este é um Hobbit muito especial. Continue aí desse lado. Sejam então muito bem vindos ao canal pessoal. Hoje vamos fazer a resenha deste Hobbit. Parece um Hobbit muito normal, muito comum, não é verdade? Mas aqui dentro temos imagens em pop-up. Mas antes de passarmos ao verdadeiro conteúdo do vídeo, vocês já sabem como é pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos lá então passar a esta linda edição. Como sabem, um livro em pop-up é um livro com imagens a 3 dimensões. Este livro foi lançado em 1999 pela Harper Festival que pertence a Harper Collins e que se dedica à publicação de livros infantis. A minha edição é a edição portuguesa publicada pela Europa América e também em 1999. Todas as imagens deste livro foram feitas pelo ilustríssimo John Howe, que como todos sabem é um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien e também fez parte das artes conceituais das trilogias do Senhor dos Anéis e do Hobbit pelo Peter Jackson. Toda a concepção e design deste livro ficaram a cargo de Mike Haynes. Este livro é de capa dura, de cartão, um pouco mais pequeno do que o tamanho A4 e tem 5 maravilhosas ilustrações, que eu já vos mostrar, que se armam se abrirmos o livro. Cada imagem tem um texto complementar que podemos ler, que são os certos do Hobbit, não é? que se pode ler se puxarmos assim esta abinha e que depois se recolhe. Deste modo, as páginas são inteiramente dedicadas às ilustrações. A capa e a contracapa tem esta belíssima ilustração do Smok e tem também este rodapé andorado com algumas gunas. Aqui no título temos um pergaminho que por trás tem o mapa da zona de Erebor. Na parte de trás temos aqui um pequeno texto que vos vou passar a ler. As aventuras de Bilbo Baggins e a sua busca do tesouro roubado têm encantado os leitores ao longo de 60 anos. Agora, através das mágicas ilustrações de John Howe, o mundo de Tolkien ganha vida nesta espantosa e sofisticada comemoração a três dimensões dessa famosa viagem. Viajo com Bilbo, participo na festa de fundo do saco, atravesso perigos subterrâneos e bosques infestados de aranhas até chegar ao tesouro e à glória neste pequeno livro. Certos do texto original de Tolkien. Uma homenagem única e inesquecível à clássica história de J.R.R. Tolkien que cativará todos os leitores. E agora vamos lá então mergulhar neste livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.